A campanha da fraternidade deste ano, que tem como tema Fraternidade e a Vida no Planeta, quer chamar a atenção da sociedade para os problemas ambientais decorrentes da ação humana, que não leva em conta a limitação dos recursos naturais necessários à vida de todos os seres no planeta, e não apenas à vida humana. E como gesto concreto para esta campanha, dentre outros, a CNBB propõe a prática de valores que tenham a vida e não o lucro, como referência no relacionamento com o meio ambiente. É o que já vem sendo feito de modo muito simples na paróquia São João Batista, em Santos, no litoral de São Paulo. A paróquia já desenvolve uma série de projetos ecológicos que têm como objetivo despertar a conscientização ambiental dos moradores e, como benefício direto, geração de renda e de economia para a comunidade. Dentre esses projetos, está a horta orgânica, que já vem dando bons resultados. Essa horta aqui é uma horta simples, não tem a intenção de ser uma horta muito grande, mas assim para que a gente possa estar colhendo algumas coisas para uso do pessoal da paróquia. E a gente fez o cercado dessa horta com garrafa pet cheia de água, só para ficar um pouco mais resistente, mais rígida, mais retampada e tudo. Mas nessa horta, inclusive agora nesse estágio, a gente já andou arrancando bastante coisa daqui. Tínhamos aqui uma quantidade grande de quiabo, aliás, até uns quiabos grandes, né? Porque aqui a gente usou bastante também o fertilizante, o chorume, e acabou dando uma força bastante grande aqui nos frutos, né? Nos quiabos que surgiram aqui. Existiam aqui uns 15 pés de quiabo, mais ou menos. Esse aqui já é o último, permanecente. A gente está agora preparando o jardim para outras coisas, né? Verdura como almeirão e pepino, que já deu aqui também bastante. Na horta, garrafas plásticas, pilheus, servem de cerca e de vasos para as plantas. E até o esqueleto de uma máquina de lavar foi usado como vaso para embelezar o ambiente. Outro benefício direto da horta é o adubo orgânico que está sendo produzido e começa a ser comercializado. O diácono José Guerra explica como é feito o adubo orgânico 100% livre de agrotóxicos, através do método da compostagem. Então, isso aqui é um primeiro estágio, né? Esse estágio aqui é o estágio que vem as verduras, a coisa enquanto úmido, né? Casca de batata, resto de tomate, quiabo. Então, tudo aquilo que vem ainda verde, ou então, no caso das cascas de batata, cascas de fruta, pão de café também, a gente coloca nessa geladeira. Nesse segundo compartimento, então, a gente pode ver que esse material já está seco. Para baixo aqui também, o material já tem composto, ou seja, já houve uma decomposição. E agora aqui é um estágio mais demorado, cerca de mais uns dois meses, três meses. Depende também da temperatura ambiente. Quanto mais quente, mais rápida essa fermentação. Então, esse aqui já é o estágio, o terceiro estágio, o estágio final. Essa terra já está praticamente pronta para ir para os vasos. Só que a gente está esperando um pouquinho mais curtir, ou seja, que a minhoca possa fazer o trabalho dela também. Naquele primeiro estágio da verdura mais verde, pelo problema do aquecimento, elas não se dão muito bem com esse material muito quente pela fermentação. Então, aqui, esse já não existe uma fermentação tão grande. Essa terra já está praticamente pronta. E aqui, então, tem material para que a minhoca possa comer. E aí, as fezes dessa minhoca, que é o humus, humus de minhoca, terra preta, é um adubo excelente, um adubo muito bom, que também vai ser colocado nos vasos. A paróquia possui também um sistema de captação de água de chuva, que é usada principalmente para a limpeza de áreas externas, o que representa economia real na conta mensal de água. Nós temos também aqui um sistema de captação de água de chuva. Essa água é captada, feita uma filtragem, com esponja de colchão, que a gente acha pela rua também. E depois, a primeira água é desprezada. Essa primeira água é que lava os telhados. Onde tem a chuva mais ácida, também, que vai lavando a poluição do ar, essa primeira água é jogada fora. É um sistema simples. E depois, então, dali para frente, essa água é guardada. E nós temos aí aproximadamente 10 mil litros de água guardada para a gente poder regar diariamente aqui a horta. É muito boa essa água, porque não tem cloro, não tem tratamento. Então, ela é uma água natural. E depois também para lavar o chão, lavar o nosso salão, para limpeza em geral, que não envolva pratos, nem higiene pessoal. Vocês têm uma ideia do quanto isso significa em economia para o uso geral da comunidade? Nós medíamos, tivemos que cuidar de medir, antes de a gente começar todo esse sistema, nós conseguimos detectar aproximadamente uns 30% na redução do nosso consumo de água. O cuidado com a horta aqui leva bastante água. E com a água da chuva, a gente aproveita bem essa água que vai economizar. Além disso, a paróquia mantém a coleta permanente de óleo de cozinha e de diversos materiais que são enviados para reciclagem, como pilha, raio-x, aparelhos eletrônicos e materiais plásticos. A gente tem que pensar o que fazer depois da campanha da fraternidade. Estamos nos aproximando do final da quaresma, ponto forte para reflexão sobre o que estamos fazendo com o meio ambiente. Eu acredito que aqui na comunidade nós sempre pensamos, antes da quaresma acontecer, na realidade reciclável. Aproveitar então esse dinheiro da campanha, para poder realizar um projeto já pensado por nós, de trabalhar com vassouras PET, que hoje nós estamos destinando para o pessoal que está trabalhando no Valongo. Mas nós temos uma arrecadação aqui na comunidade muito grande desse material. E queremos então concretizar o sonho aqui, para também ser um gerador de rendas para as pessoas que aqui precisam. E são sempre solidárias com a gente, estão sempre trabalhando com a gente. E pode também estar trabalhando com essa questão da sustentabilidade, essa questão da conscientização e fazer com que o planeta possa respirar melhor. Aqui na São João Batista, no Morro da Nova. Vai depender só de nós. Vai depender só de nós. Música 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 Música